Salve clã, Marlena Voz trazendo pra vocês mais um vídeo de Megamon Global e hoje com finalmente aí cara, mais uma temporada do Cross Serve Arena, tá aberto o Cross Serve Arena aqui ó, vocês sabem onde é que fica, mas vou botar aqui no início a arena, depois a gente puxa aqui pra lateralzinha, Cross Serve Arena né, arena inter servidores, este modo aqui que eu gosto demais e aconselho geral a jogar, modo bem divertido, assim como a arena, só que tem ali algumas extensões e você consegue tá enfrentando geral cara, todos os servidores reunidos nessa batalha pelo topo aqui ou pelo elo mais alto que você consegue chegar, vale lembrar que a arena inter servidores ela dura duas semanas, então galera vamos jogar, vamos nos divertir, estamos no ranking 6 cara, do principal elo que é o elo king, olha que coisa linda, a gente tá aqui em sexto, top demais, eu já vou tá falando pra vocês quais são os meus times cara, o que é que eu tô pensando, o que é que eu tô deixando de pensar, eu que venho jogando aí na minha conta com um brother né cara, então a gente vai, vou tá passando aqui pra vocês algumas informações dos nossos pensamentos, esta conta aqui não é minha na verdade né, essa conta é de vocês cara, a conta do canal onde o foco aqui tá tentando trazer esse conteúdo da hora pra vocês beleza, lembrando que na descrição do vídeo vocês encontram o link pra tá baixando o jogo, eu vou tá mostrando aqui uma batalha tá, vou tá aqui mostrando primeiramente os times da gente né, vou mostrar aqui os times na defesa, esses são os dois times que a gente tá utilizando, e é óbvio que eu vou tá mostrando os dois times na arena pra vocês cara, então já deixa esse like maroto pra fortalecer aí, se não for inscrito se inscreve pra continuar recebendo vídeos aqui do Megamon global né cara, Monster Time Arena, Pocket Incoming, são todos aí jogos, o mesmo jogo, só que com versões diferentes, eu sempre digo que a melhor versão é do Megamon, então vai ali na descrição, baixa o jogo que vocês não vão se arrepender, beleza? Dito isso cara, vamos lá, o primeiro time é o time aqui de fadas barras psíquicos né, o psíquico barra fada, tá bem da hora, a Mil Celeb Zernia, nossa queridíssima MD né, a Mega Jance, Necrozma e o Mewtwo X né, e ali no segundo time é o time fantasma, o clássico time fantasma, que a gente tá utilizando seis fantasmas tá, vale lembrar que o Rupa aí a sua tradicional forma é fantasma, mas aqui ele pegando psíquico e dar que não é ruim, ele fecha com a Lunala, estamos utilizando E4-2 nas duas formações, pegando um buff bem bacana né, o buff que a gente tá pegando aqui ó, é de 20% de HP, 15% de ataque e de especial ataque, ok? Então, antes de mais nada aqui ó, na verdade já dei aqui alguns recados que eu queria dar pra vocês, vamos assistir aqui a uma defesa, é, olha só cara, que bacana né, até agora aqui esses são os combates né, que a gente acabou realizando aqui, e eu vou dar replay nesse último ó, que foi bem recente né, a gente acabou de sofrer esse ataque aqui, não assisti ainda, zero minutos atrás, a gente encaixa aí a terceira defesa, é, isso prova que tá num caminho bom cara, tamo num caminho bacana aí, então vamos tá aqui assistindo aí esse, esse combate né, ver como é que o time se saiu, beleza? Vou deixar aqui no X2, no início eu vou deixar aqui os powers, daqui a pouco eu tiro né, pro vídeo ficar mais dinâmico, Ah, o time dele é um time interessante, é, é um time ali com alguns, é um time fantasma misturado né cara, misturado na verdade com o Necrosmo e o Mil, mas é um excelente time cara, é um excelente time né, é um time fantasma com o Mil e o Necrosmo ali, participando também. Aqui ele acabou enfrentando o nosso outro time né, nosso time psíquico barrafado aí, Olha o Mewtwo batendo, quase acabou com a vida, agora ele voltou lá pra finalizar, olha se Mewtwo o família, não tem como. Ah Marley, mas o Mewtwo é um Pokémon de cash, ah mas que, cara beleza, eu até concordo, Olha que Ultimate linda do Mega Gengar né cara, eu até concordo com vocês cara, e lembrando que essa aí é a versão da Ultimate dele com a skin, beleza? É, eu até concordo que realmente o Mewtwo atualmente no jogo é um Pokémon pra, pra quem realmente investir no jogo, mas ele é um Pokémon surreal, surreal cara, muito forte mesmo, muito, muito bom. Agora vem o Necrosmo ali também com skin né, Porradiando ali a gente, dando bastante dano, a gente só tá na defensiva até agora né, apesar que o Mewtwo já matou ali um Pokémon adversário, vai agora soltar Ultimate dele né, Olha o dano do Mewtwo família, olha o dano do Mewtwo, Mewtwo é imperdoável cara, Olha só, vai chamar pro X1 agora, chamou o Mew né, o Mew geralmente tanca a porrada dele, mas a verdade é que ali não era nem o Mew né, o Mew renasceu e a pessoa acabou não aguentando, Se fosse o Mewtwo, o Mewtwo cara, eu não vou dizer que é o Pokémon que mais tanca no jogo, mas ele tá ali entre os tops né, ele é um dos Pokémons que mais tanca no jogo, embora eu considere ele real um personagem pra suporte do time né, as habilidades dele mostram isso, mas ele tanca um absurdo cara, ele tanca a nível Giratina ou até mais, ele tanca a nível Sol Galé ou até mais, enfim, é bem chato aí de você matar o Mew cara, o Mew Origin né, sempre bom lembrar, Ele foi Ultimate do Mewtwo normal né, não é do Mewtwo X, a gente tá conseguindo derrotar essa primeira equipe dele, e eu já ia falar né, se o Necrozman bater, o Necrozman ainda não tinha se manifestado na partida, agora a gente vai tá vendo aqui o primeiro Ultimate do Necrozman, um bom dano, você viu como o Mew é quebrado né cara, ele se transformou no, na Mega Jense ali né, se transformou na Mega Jense, e soltou o Ultimate dela assim conseguindo escudo pro time, realmente surreal aí, como é forte o, o Mew Origin cara, vai chamar pro X1 agora, matou a Jense, ele ressuscita ali né, e ele tanca né cara, ele tem muito mecanismo de defesa, então ele, ele é um Pokémon que ele consegue tancar o, a Ultimate do Mew, o Necrozman dele já tá quase morrendo, mas Shadow dele não tá jogando né, o Mew vem de novo, o Mew é quem der essa dor de cabeça né cara, Mew sempre muito chato aí, de ser batido, Boa, o Necrozman dele vai dar uma porradinha agora, vou tirar um pouquinho aqui, os Ultimate né, que a gente já viu algumas, lembrando que a primeira vez que eu tô assistindo né, óbvio, vocês viram, zero minutos atrás cara, então o cara atacou, tava fazendo vídeo né, quando ele atacou, tava aqui fazendo vídeo, então não, Boa ali, ainda tem escudo da, da Mega Jens né, tem um Celeb ali, que é pra ajudar, com a parte de suporte, com a parte de defesa, com a parte também de speed do time, né, então acho que acaba, é, cumpando muito bem, esse time aí, e talvez seja assim, é o que corre risco, de acabar saindo do time cara né, o Celeb, pode acabar saindo do time, mas assim ele cumba legal, com o time né, mas aí dependendo, a gente pode acabar tirando ele, mas é um pokémon especial né, lá vem ele ó, é um pokémon especial cara, o Celemi, aí sobrou só o Mio ó, tanca que é um absurdo, mas dessa vez nem ele conseguiu tancar né, com metade do HP, ele vai morrer pro Mio, pro Mio 2, aí ó, ele tem que tá full HP, senão ele não tanca cara, agora, agora as ressuscita, agora o, veio pro time 2 dele né, eu não entendi aqui o, ele ressuscitou na real né, não foi o time 2 dele ainda que veio, é a Lunala aí, que é chata para um caralho, olha aí que pion, tá vendo, até me passei nisso, a Lunala ali ressuscitando, ressuscitando com os, fantasmas né, com o Machado e com o Giratini, por essas e outro, o time fantasma, ele é incrível, e vai continuar sendo incrível né mano, só essa ressuscitada aí, da galera, puta que pariu, muito forte mano, agora ele vai ter que fazer alguma coisa, com esse Machado dele, dar uma forçada na Speed, que você vê aqui, até o dano não tá ruim não cara, até que tá, é meu Deus, que dano surreal, mas o Machado dele, tá batendo legal, o problema é, putz, realmente não conseguiu jogar, talvez o Machado dele, vai soltar primeiro ultimate agora, ressuscitando né, aí a Lunala, não vai aguentar, o Mewtwo matou, olha esse Mewtwo família, ah vai se lascar mano, olha que Mewtwo suportável, ah o segundo time dele, é um time muito bom também, é um time que ele, colocou ali, algumas fadas principalmente né, colocou também, o Rupa, meio que pra compor o time, é, Magianaco, sempre defendo aqui, com excelente Pokémon, Zernes, ele botou o Zygarde na back, cara, na real aqui ele, como ele não conseguiu investir, né, tem muito disso ainda no, no jogo, tem que investir no time 2, o Pá também e tal, então geralmente, as lutas são de time 1, contra time 1, então aqui ele só colocou mesmo, pra, pra completar, né, meio que não vai ter luta, lembrando que o defeat foi pra quem atacou, tá, aqui na nossa listinha de defesa, continua com a, com o ataque, continua com defesa, então tá aí cara, deu-se início aí, ao Cross Save Arena, eu vou tá trazendo mais lutas pra vocês, não se preocupe, eu vou tá fazendo vídeo aí, cara, cheio de lutas pra vocês, é, só eu comentando aqui, em cima de várias batalhas, então podem aguardar aí, vídeo longo, quem curte vídeo longo aí, aguarde, eu vou tá fazendo esse vídeo aí pra vocês, breve, breve, vamos tá fazendo também um vídeo de top, né, eu sempre faço isso aqui pra vocês, como estão aí os times dos top servidores, o cara que tá top 1 no momento, que é o Numersi, né, olha o time que ele tá utilizando, né, olha os times que ele tá utilizando, então, eu vou tá trazendo aqui, todo, é, tudo isso, cara, todo esse conteúdo que a gente tem, durante, é, nosso queridíssimo, CROI serve a arena, beleza? Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve pra fazer parte da família, na descrição do vídeo, o link pra entrar no grupo de WhatsApp do jogo, entra lá, que vocês não vão se arrepender, tirar suas dúvidas, trocar ideia com a galera, em rapaz, em rapazi, é, trocar ideia com a galera em rapaziada, é sacanagem, né, em relação ao game, cara, é, e, além do mais, caso você tenha interesse na mentoria, você pode estar entrando em contato comigo, que a gente tá fazendo a mentoria, total da sua conta aí, beleza? Tudo é mais é isso, valeu quem assistiu até aqui, tamo junto, até a próxima e fui!